Recém-inaugurado o novo prédio da Câmara de Sertãozinho, que demorou mais de 10 anos para ficar pronto, já apresenta problemas estruturais e está interditado com risco de parte do teto desabar. A população está indignada porque foram investidos milhões de reais numa obra que causou muita polêmica justamente pela sua grandiosidade. O prédio bonito e grande, que teve investimento de 12 milhões de reais em obras e que foi inaugurado em dezembro, já vai precisar passar por reforma com menos de três meses de uso. Tem partes do teto cedendo, um buraco no meio do corredor das salas administrativas. E no plenário, a estrutura de cima baixou 20 centímetros. Apresenta infiltração e bolor. Na sala ao lado, lâmpada pendurada. Os problemas estruturais estão espalhados para todo canto, com rachaduras no chão e um piso que nem parece novo. É um descaso, né? Eu acho que é muito dinheiro, uma obra enorme. Quantos anos eu faço caminhada direto aqui, quantos anos que isso aí está sendo construído, né? Aí você vê uma notícia dessa, é triste, né? É uma grande vergonha, né? Para a cidade, porque todo esse tempo são dinheiro nosso, né? A população que é investido e a gente não vê resultado nisso, né? As mesas e cadeiras dos vereadores foram retiradas e as sessões de ontem e de hoje transferidas para o Teatro Municipal. Enquanto isso, o plenário segue interditado. E para recuperar essa situação, só fazendo tudo de novo. Um prejuízo estimado em mais de 200 mil reais. Acredito que passa de 250 mil reais. Prejuízo muito grande. E isso só um telhado. Nós temos que repor outro telhado também, que é da parte do jardim. Nós vamos refazer algumas coisas lá. Por exemplo, mau cheiro nos banheiros. Nós temos que ver o que está acontecendo. Talvez até que quebrar piso, corrigir placas que estão se desprendendo, né? Presidente, faltou fiscalização da Câmara? Eu acredito que não seria tanto fiscalização. Acho que faltou a atitude de algum presidente, a atitude de algum engenheiro, de algum responsável. Faltou um acompanhamento pelos vereadores, né? Tanto da situação como da oposição. E eu questionei o presidente da Câmara se ele, como vereador, e os demais colegas acompanharam a obra que durou mais de 10 anos. Por que que vocês, como vereadores, na época, também não fiscalizaram isso, e não só o presidente? Nós tínhamos uma comissão. A comissão acompanhava cada obra, cada espaço, cada pedaço que estava sendo construído. E aí a responsabilidade, na época, era do presidente. Mas a gente não pode culpar alguém. Este arquiteto analisa o caso. Segundo ele, o prédio ficou parado muito tempo e sem executar todos os serviços necessários. Mas isso não pode justificar o problema. Deveria ter sido feito algumas ações mitigatórias para que não prejudicasse a estrutura, a infraestrutura que já tinha sido executada. E isso, provavelmente, não deve ter sido feito. Houve falha. Sim, houve falha. E isso é um grande problema das obras na maioria do país nosso. Infelizmente, é desse jeito. As obras começam com uma estimativa de custo e elas acabam se transformando num custo muito, mas muito maior por conta de não haver previsto algumas coisas em fase de projeto, em fase do próprio desenvolvimento de projeto ou em fase do próprio desenvolvimento da construção. Uma comissão foi criada ontem na Câmara para investigar o que aconteceu. É composta por advogados da Casa de Leis, engenheiros da Prefeitura, funcionários e vereadores. Espero que seja punido, né? Que tenha uma investigação séria aí, né? Pra ver, pra tomar uma providência, né? Porque só vai dinheiro da gente pro ralo. Só dinheiro pro ralo. A vereadora Márcia Moreira de Souza, ex-presidente da Câmara, esclareceu que quando chegou ao comando da casa, a estrutura do prédio já estava pronta e que criou uma comissão para verificar a possibilidade de mudança, dando acabamento no prédio. Disse ainda que tudo foi devidamente acompanhado por engenheiros e problemas estruturais não foram constatados na época, sendo agora, após fortes chuvas. Por fim, ela informou que será necessária a verificação do que aconteceu, inclusive em procedimentos internos, para que as contas sejam prestadas à população de maneira satisfatória. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? É, 11 anos para concluir o prédio da Câmara e agora pode ter a possibilidade de ter que refazer todo esse trabalho. Boa tarde, doutor Luiz Eugênio. Qual o tamanho e a gravidade desse acontecimento? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, telespectadores. É um dos fatos mais graves que podem acontecer. Não por conta de ter efetivamente algo ilícito, mas por falta de fiscalização plena. Um mau planejamento desemboca numa situação que nós temos uma obra pronta, sem qualquer tipo de serventia ou muito aquém do desejado. E logo isso causa inevitavelmente desvio, não desvio, mas desperdício de recursos públicos e assim atrapalhar toda a municipalidade e os vereadores não desempenham as suas funções e muito mais do que isso, a população que ao pagar seus impostos quer que seus recursos sejam bem aplicados e nesse caso, se os serviços têm que ser refeitos, certamente algo de errado aconteceu. Nós vemos também uma questão que normalmente é deixada de lado nas obras públicas. Alguém tem a obrigação de fiscalizar cada passo do serviço? Certamente que sim. Desde o primeiro momento em que há um planejamento da obra, você tem projetos básicos, executivos e depois a própria execução dos serviços. A cada etapa que o serviço é realizado, você tem uma nota fiscal e uma medição que deve ser vistoriada e chancelada por uma autoridade. Não só os presidentes da Câmara à época, que assinavam e liberavam os pagamentos, mas também aqueles funcionários ou pessoas designadas para fiscalizar, para saber se tudo aquilo que estava sendo feito era adequado. A pergunta a se fazer é se de fato os serviços eram mal planejados ou se havia falhas na fiscalização, é o que deve ser apurado daqui para frente. E quem assinou o recebimento de uma obra dessa magnitude tem qual responsabilidade? Primeiro tem que se explicar sobre o que está acontecendo. Se há uma falha de atestar serviços não executados ou de serviços que são deficientes, e se são deficientes, eventualmente não pode aparecer. E se aparece, você deve buscar responsabilidade da construtora, que é a que executou o serviço e aí, se for o caso, pedir o ressarcimento desses recursos ao erário. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pusse. Até já, Ximene.